E aí E aí E aí E aí E aí Cumpade, você tá bom? Ó, cumpade, com certeza, tá bom? Tô, cumpade, acho que você tá doente, minha mulher me avisou. Ah, cumpade, eu tava com dor de cabeça, fui lá no doutor e ele mandou eu tomar o remédio, só que eu fui olhar na garrafinha lá sabe que eu penso lá na burra conservar bem fechado e eu não tive coragem de abrir pra tomar Você não fez tem direito com ele não? Ah, cumpade, tava aqui pra conservar bem fechado Então não tá todo lugarzinho? Vambora Cumpade, olha a merda, cumpade Não é merda não Cumpade é merda Não é Mas, cumpade, tô te falando que é merda, olha Que é merda, né? Cumpade, ó Tem aparência de merda Cheiro de merda Maciez de merda Mas não é merda Hum, cumpade Hum, cumpade, tem gosto de merda É merda ou não? É, eu só vejo que creio Vai dizer que é merda mesmo? Cumpade, ainda bem que eu te avisei Já pensou se nós tivéssemos pisado? Não, cumpade, já pensou?